E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Estamos aí com instabilidades mais fortes pela frente nos próximos dias. É que tem uma área de baixa pressão no continente que não há meio de se dissipar, de sair, de se movimentar e continua jogando nuvens na atmosfera e determinando as instabilidades com o clima abafado durante a tarde em várias regiões paulistas e até invadem a madrugada essas instabilidades e o amanhecer. Depois, o tempo melhora. Isso no interior do estado, também no litoral, porque choveu ontem à tarde e agora a gente tem aí maior possibilidade de chuva, porque uma frente fria vai se formar decorrente aí de outra área de baixa pressão que se forma no Oceano Atlântico e vai jogar mais nuvens para o estado de São Paulo. Então, hoje, ainda sol em vários momentos, mas maior nebulosidade e à tarde chuvas isoladas. Alguns temporais podem acontecer no interior do estado. Temperaturas, 30 graus no litoral vai parecer bem mais do que isso. Na capital também, no interior, 34 a 35 graus. Fim de semana, infelizmente, não vai ser como foi o último. Grande abraço a todos! O homem do tempo.